O que é que eu disse? 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 Foi, foi minha! Desconcerta, desconcerta! Boa tarde, boa tarde! O que foi eu? Caís! Tá havendo nenhum problema de você trocar essa blusa com aquele rapaz ali que tá escutado com essa blusa! Arthur, você é perto! O que é que eu disse? Eu não sei se incomoda, ele não fazia costura! Eu quero! Não se incomoda não! Eu tenho que fazer uma propaganda! O que é que eu disse? Sim, sim! Sim, sim! Arthur, você vai ser o garoto jambi! Ei, Arthur, relata a sua vida fraca! Tem um monte de foda dele aqui! O porquê da sua namora? Você que deu pra isso! A gente ficou foda nas casas em construção! Sim! A gente encontrou um agente! Ele tava querendo, era citar de 10! Caixa d'água, só 10! Menina, isso vai pro blog! Não tem filmado! Ai, de casa em construção! É um agente! É o agente! É o roteiro? É o guia! Mais uma entrevista aí pro Sandro Mota! Que ele hoje foi pra praia só de sunga e de óculos corno! É! Pergunta até qual é a sensação dele! O problema desse rapaz é que ele tá querendo trocar a blusa com o Thaís! Tá com a vergonha! Não vai ter rapaz não! Eu converso com ela! Ela não se incomoda de trocar não! É! Mas a sunga era a Asabel! Hein? A caí segura do pai de Sueli na fila e tal! É! É! Mas tem um professor aqui que faz de crochê! Que força que faz de crochê aqui! Oi Bruno! Oxê Bruno! Ih! Fora! Anotei o São Francisco ali! Pera aí! 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 Não vai ter certeza! Eu pensava antes da reposição agora! Não vai! Eu jogo aí! M乾淨! Eu já vi o numbis! Eu tava ans��amos! Ah...